Meus queridos e minhas queridas, Liga da Justiça de Zack Snyder está entre nós há alguns dias e agora a pergunta que não quer calar é, vamos ter realmente uma sequência? Uma ou duas sequências? O que o Zack Snyder pensou pra tudo isso que ele mostrou no Liga da Justiça oficial, da mente dele, que a gente de fato viu nesse Snyder Cut? Pra quem assistiu às quatro horas desse filme, existe uma porrada de pistas que a gente consegue ver ali do que seria o futuro dessa mitologia que o Zack Snyder fez com os personagens da DC e nesse vídeo agora eu vou explicar pra vocês um pouco do que ele imaginou. E por que eu tô dizendo um pouco, cara? Porque existem muitas coisas que o Zack Snyder jogou aí no mundo oficialmente, aí eu tô falando em entrevistas e tudo mais, mas existe uma linha de pensamento que a gente consegue seguir pra entender qual era a construção que ele queria fazer de verdade. E aí eu vou falar alguns detalhes aqui, mas principalmente mostrar a linha narrativa que a gente teria no Liga da Justiça 2 e também no Liga da Justiça 3, pra conseguir atiçar um pouco aí do que a gente realmente veria numa provável ou num concreto futuro do que o Zack Snyder queria fazer com esses personagens. Então, já assina o canal, olha, dá uma sentadinha aí, pega um copo de água porque você vai escutar algumas coisas maravilhosas do que poderiam acontecer nesses dois filmes que iam encerrar a trilogia do Zack Snyder com os personagens da DC. Pois é, meus queridos e minhas queridas, eu já queria deixar de antemão aqui um agradecimento enorme a todos vocês que estão comigo aqui assistindo a todos esses vídeos do Snyder Cut. Eu fiz o live review, teve live também com o Ricardo Hench e com o Jurandir Filho falando aqui um grande debate com opiniões muito diferentes e foi um papo muito legal de ter. Teve uma crítica completa, cara, teve uma porrada de coisa pra gente discutir e muitos de vocês acompanharam toda essa jornada, obrigado demais. Essa comunidade que a gente formou aqui é muito, muito massa e mesmo com opiniões divergentes, gostando, não gostando, gostando um pouco, gostando muito odiando um pouco, odiando muito, é muito legal de poder trocar com vocês. E óbvio que agora, depois de tudo isso que aconteceu, este vídeo é uma, vamos lá, um resumo do que a gente já viu até aqui, do que poderia acontecer no Liga da Justiça 2 e no Liga da Justiça 3. Existe, como eu falei, uma porrada de informação sobre essas sequências. Mas eu vou escolher algumas fontes que, obviamente, provém do Zack Snyder, do próprio Zack Snyder, pra falar do que seriam esses dois filmes. Então, vamos lá, vamos começar no seguinte. O Zack Snyder, desde o início, sempre pensou um arco de cinco filmes para o Superman. Porque o Superman, pra ele, é a semente e o encerramento deste mundo que ele criou da Liga da Justiça. E quais são esses arcos? Começou lá com o Homem de Aço e passaria pelo Batman vs. Superman e por outros três Ligas da Justiça, onde a gente teria o encerramento completo. Ele nascendo em Krypton e depois ele se mostrando como o grande líder da Terra no Liga da Justiça 3. No meio disso tudo, gente, já existiram vários planos que, obviamente, como todo projeto criativo, foram descartados e a Warner não foi pra frente. Você sabe de tudo o que aconteceu lá desde 2015 e tudo mais. Porém, hoje a gente vai focar no que aconteceria no Liga da Justiça 2 e 3, que é uma continuação direta do Snyder Cut que a gente já viu ser lançado, com essas quatro horas e tudo mais. Eu citei o Superman antes porque ele é o fio condutor de boa parte do que ia acontecer em Liga 2 e Liga 3. E acontece que há alguns meses, algumas semanas, vazou um argumento enorme do que aconteceria e do que o Zack Snyder tinha apresentado junto com o Chris Terry, o que é o roteirista da Liga da Justiça, pra Warner. E o que ele gostaria de mostrar nesses três filmes, no arco desses três filmes, mais especificamente na continuação do Snyder Cut. Então vamos lá. Eu vou começar com uma descrição do que aconteceria no Liga da Justiça 2, especificamente dizendo deste vazamento dos argumentos, com vários storyboards que vazaram, com os argumentos do próprio Chris Terry que vazaram. E aí você vai dizer pra mim, Tiago, mas eu já vi dizer que o Zack Snyder queria também a Batgirl, que queria o Coringa, que queria o... Tudo bem. Eu vou falar sobre este argumento que aconteceu, que foi vazado, e que muito dele é realmente o que ia ser colocado em prática, e que pode ser colocado em prática, vai saber se a Warner vai trazer o Zack Snyder novamente pra continuar o Snyder Cut. O fato aqui é que a gente vai ver, e aí eu confesso pra vocês, que pra mim é a melhor história que eu li até agora, é com essa lógica de narrativa que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos começar com a Liga da Justiça 2. A história continuaria com o que a gente viu lá no Snyder Cut, e mostraria a formação da Liga da Injustiça, do Lex Luthor e do Exterminador, que acontece lá naquela cena pós-créditos, e ainda ia ter a presença dos vilões de outros filmes solo. Ou seja, isso aqui leva em conta um plano muito maior do Zack Snyder, que era o que aconteceria lá em 2016, 2017. Sendo que a Warner ia fazer todos aqueles filmes que ela tinha imaginado. E aqui a gente ia incluir também o Worm e o Arraia Negra, que a gente já viu no Aquaman. Ia ter a Doutora Maru, da Mulher Maravilha, que a gente viu no primeiro filme da Mulher Maravilha. Ia ter também o Capitão Frio, que ia ser apresentado na primeira versão do filme do Flash, que ia ser dirigido pelo Rick Famuya. A missão dessa equipe, no Liga da Justiça 2, ia ser desestabilizar a Liga da Justiça, que já tinha sido formada e estava, né, imperando no mundo mesmo, tipo, mais sólida, e que a gente viu no Snyder Cut. E a ideia era desestabilizar a Liga pra que eles conseguissem trazer o Snyder Cut pra Terra. E o Charada, gente, ia ser o cara, o vilão do Batman que estaria dentro dessa Liga da Injustiça. Porque, lembrem-se, ia ter um filme do Batman dirigido pelo Ben Affleck. E aí, gente, a conexão aqui fica muito clara, né, porque desde o Batman vs. Superman, a gente viu que o Darkseid tem uma ligação com o próprio Lex Luthor, que fica lá falando As caixas estão chegando O Lex Luthor é a ponte entre o Darkseid e a Terra, né, tipo, ele vai fazer este grupo pra que o Darkseid consiga vir pra cá e ele desestabilize, de fato, a Liga da Justiça como um todo. E aí, no meio disso tudo, a Liga ia estar meio que separada. Depois de alguns anos ou algum tempo, né, em atividade muito boa e concisa, a Liga já ia estar separada pra resolver algumas situações pessoais no Liga 2. O Superman ia estar buscando reaprender, né, a viver como o Clark Kent. O Flash ia querer provar a inocência do pai, então ia passar o filme tentando tirar o pai da cadeia. E o Aquaman e a Mulher Maravilha iam estar tentando se reconectar com os seus povos, né, do tipo, a Mulher Maravilha, depois de passar muito tempo com os homens, ia voltar pra Temícera pra conseguir entender como é que é o povo dela e pra ela virar a líder depois, né, do povo de Temícera. E o Aquaman ia tentar entender a Atlântida pra voltar a ser o grande líder lá também. E aí existe um outro cara que é muito importante nisso tudo, que é o Ciborgue, que está tentando entender a própria natureza com essa conexão direta que ele ia ter com a caixa materna. E aí, nesse meio período todo, gente, ia acontecer uma das paradas mais bizarras de todas e que foi uma ideia descartada pela Warner, mas que estava na ideia original do próprio Zack Snyder. Nesse meio período aí, o romance entre a Lois Lane e o Bruce Wayne ia acontecer na Liga da Justiça. E durante a morte do Superman, né, que aconteceria quando a gente, né, viu lá o Batman vs Superman, a Lois ia ficar grávida do Bruce Wayne. Eles iam ter um relacionamento antes de acontecer a união da Liga da Justiça. E aí quem descobriria a formação dessa liga, né, a formação da Liga dos Vilões, da Liga da Injustiça, é a própria Lois Lane. E aí ela vai tentar falar, né, pro próprio Bruce Wayne o que que tinha acontecido, né, do tipo, olha, eu descobri que esses vilões estão realmente se formando por trás do Lex Luthor, né, tipo, eles estão sendo formados pelo Lex Luthor e tem alguma ligação aqui, provavelmente com o Darkseid. Mas o Bruce Wayne não iria escutar porque ele tá muito frustrado, né, na verdade, por dizer que o filho não era dele, né, tipo, ela também ia revelar isso pra ele que tava grávida, mas grávida do Clark, não grávida do Bruce. E, gente, aqui é importante colocar uma coisa aqui que para o Zack Snyder, né, a ligação da Lois com o Bruce é olhar pra Lois e entender que ela é o grande motivo dele seguir a vida, né. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a conexão que ele queria fazer desses dois personagens é essa. Mas aí, beleza, continuando tudo isso, essa treta do filho e tudo mais, nessa altura, o Lex e a liga dele, dos vilões, já teriam aberto o caminho pra chegada do Darkseid na Terra, né, tipo, a liga já estaria desestabilizada, sendo colocada em lugares completamente diferentes do mundo pra que, de alguma forma, o Darkseid chegasse. E aí, quando o Darkseid chega, isso no final da Liga da Justiça 2, o Superman vai partir pra lá pra enfrentar o vilão, mas ele ia se teletransportar direto, de alguma forma, pra Batcaverna, na hora que a Lois está encontrando o Batman. E neste momento em que o Darkseid chega na Batcaverna, ele mata a Lois Lane, que é a cena que a gente viu no Snyder Cut, com o Superman segurando a Lois Lane aqui e o Darkseid colocando a mão no ombro dele. É exatamente isso que aconteceria e é exatamente isso aquela cena. É o momento de desespero completo do Clark Kent, do Kal-El, no caso, e que ele ia olhar ali e, tipo, acabou. O motivo da vida dele acabou e ele iria sucumbir à equação da antivida, que é o que o Darkseid foi fazer na Terra. O Batman, obviamente, naquele momento, não consegue fazer absolutamente nada e o Superman acaba sendo dominado pelo Darkseid. E aí, gente, neste momento, é que acontece, de fato, o início do pesadelo que a gente viu lá no Batman vs Superman e viu também no epílogo do Snyder Cut. A morte da Lois Lane começa o pesadelo inteiro. A morte da Lois Lane faz o Superman ser o grande general do Darkseid e o Darkseid ser o grande dominador da Terra. E a partir do momento que acontece essa tragédia dentro da Batcaverna, com o Batman não conseguindo fazer nada, mas escapando, o Superman virando o grande general do Darkseid e a Lois morrendo, a gente tem a equipe do Lex Luthor sendo espalhada pelo mundo novamente e matando toda a Liga da Justiça, junto com o próprio Darkseid. O Flash e o Cyborg iriam escapar por muito pouco, mas a gente vê tanto a Mulher Maravilha quanto o Aquaman sendo mortos. E a gente também viu isso no pesadelo que acontece, na visão que acontece do Cyborg no Snyder Cut. E aí, o filme terminaria, teoricamente, com o Superman sendo controlado pelo Darkseid, mas ele mata o Lex Luthor e rola um corte de cinco anos depois com a Terra completamente dizimada onde o restante dos heróis e até mesmo os vilões fazem uma resistência. Que aí é basicamente o que a gente viu também no Pesadelo, que teria o próprio Batman junto com o Cyborg, junto com a Mera, junto com o Exterminador, junto com o Coringa e no caso, na ideia de 2017, que era com o pistoleiro do Will Smith, galera, do Esquadrão Suicida, que eles queriam colocar ele ali. Porque o Coringa, apesar de ter sido colocado nesse filme, no Snyder Cut, não existia nas ideias prévias do Zack Snyder pra incluir no filme da Liga da Justiça. E aí, gente, aqui é o Liga 2, tá? Este todo é o Liga 2. Isso aqui, como eu falei pra vocês, é a ideia que o Zack Snyder tinha lá em 2017, junto com o Chris Terrell, de fazer esse Liga 2, que mostraria o Lex Luthor, etc, etc, e que pra mim faz muito sentido. Porém, porém, agora que foi lançado o Snyder Cut, o Zack Snyder tem dado muitas entrevistas, muitas entrevistas, falando sobre as ideias dele pra esses dois filmes, os próximos filmes, e ele já acrescentou uma porrada de coisa. Entre isso tudo que ele disse, ele já chegou a confirmar pra Squire, por exemplo, que o segundo filme da Liga da Justiça se passaria todo, inteiro, no pesadelo. Né? Inteiro. Mas, Thiago, você tá falando que teria Liga do Lex? Pois é. Isso foi o que o próprio Zack Snyder disse. Eu não, ele não disse inteiro, tá? Ele disse almost the entirety, quase que o filme inteiro. Então, você imagina que ele queria desenvolver um pouco mais, né? Pra mostrar o quê? Uma missão de toda essa resistência que a gente falou aqui pra buscar uma caixa materna que existe numa catedral destruída, isso em palavras do próprio Zack Snyder, pra pegar essa caixa materna, levar pra o que restou da Batcaverna e usar a esteira, né, do tempo pra usar, pra mandar, basicamente, o Flash de volta no tempo pra avisar pro Batman, igual a gente viu lá no Batman vs Superman, falando, cara, a Lois é a chave, não deixa a Lois morrer, que é o que a gente viu no Batman vs Superman, lembra? Se você pegar tudo isso, dá a entender muito bem que a ideia do Zack Snyder, no primeiro, na primeira sequência, no Liga 2, é basicamente mostrar como que o pesadelo aconteceu e como que aquela conexão do Batman vs Superman rolou de fato, né, do tipo, o Liga 2 me parece com as informações que a gente tem hoje em mãos, ser uma ideia de como que o pesadelo aconteceu, né, agora com o Zack Snyder falando parece como que o pesadelo aconteceu de fato, né, tudo, 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 tudo aconteceu, como é que a gente mergulharia nesse pesadelo, eu acho que seria uma mistura dessas duas coisas, né, gente? Porém, eu confesso pra vocês que eu gosto mais da ideia que eu vi preliminar do Zack Snyder com o Chris Terrell para o Liga da Justiça 3, que começaria, começaria com esse terceiro e último filme, com a chegada do Lanterna Verde na Terra pra fazer um plano de contra-ataque contra o Darkseid, e ele chegaria nessa Terra já pós-apocalíptica, tipo, a Terra completamente destruída, é aquele pesadelo que a gente viu, e aí ele seria o cara que ia olhar pra toda essa equipe do Pistoleiro, do Batman, de todo mundo e tal, não sei o que, e ia falar assim, galera, vamos mandar o Flash de volta pra avisar o que que aconteceu. Porque a ideia do Lanterna ali, como qualquer filme de viagem no tempo, é assim, se a gente consegue impedir que a Liga do Lex traga o Darkseid aqui pra Terra, a gente consegue fazer com que esse futuro não aconteça, né, do tipo, a gente tem que impedir que a Lois Lane morra, a gente tem que impedir que isso tudo aconteça pra que o Darkseid nem chegue na Terra. Então, a gente consegue fazer isso tudo. E aí, no começo do Liga da Justiça 3, a gente veria essa galera se juntando pra buscar a caixa materna, pra chegar lá e mandar o Flash de volta. Esse seria o começo do Liga da Justiça 3. Que, cara, faria muito sentido o primeiro e o segundo ato talvez desse filme ser isso, sabe? Aí eu gosto dessa ideia muito mais do que o segundo filme inteiro ser sobre isso. E aí acontece que nessas ideias a gente vê que rola. O Bruce e toda a equipe consegue mandar o Flash de volta, mas ele é o único que sobrevive. O Flash é o único que sobrevive pra conseguir mandar essa mensagem pro Batman de verdade. Todo mundo acaba morrendo. Ciborgue, Flash, porque na hora que eles estão fazendo essa volta no tempo, o Superman, como um general do Darkseid, ataca essa Batcaverna, esse lugar onde eles estão, e todo mundo morre. Mas o Flash consegue voltar e consegue avisar pro Batman. Só que ele não voltaria naquele momento em que a gente conhece do Batman vs Superman. Ele voltaria no tempo na hora em que o Bruce e a Lois estão discutindo dentro da Batcaverna. E aí é onde acontece uma das coisas mais legais aqui do que o Zack Snyder queria apresentar. Enquanto eles estão discutindo sobre isso, o Darkseid vai e aparece de novo pra matar a Lois Lane. Só que como o Bruce Wayne sabe de tudo que vai acontecer, o que ele faz? ele se joga na frente no momento em que o Darkseid vai tentar matar a Lois Lane e quem morre é o Batman. O Batman se sacrifica pela Lois Lane. E aí neste momento onde o Superman deveria chegar e ver a Lois Lane morta, ele vê o Bruce morto. E a Lois Lane ainda está viva. E aí ele consegue bater e conseguir tirar completamente o Darkseid de dentro da Batcaverna. Mas é óbvio que o Darkseid não se dá por vencido. Mas neste momento a gente começa a ter a grande guerra, a grande batalha contra o Darkseid. Porque tudo muda a partir disso. Quando o Barry avisa pro Bruce e o Bruce se sacrifica, a gente vê todo mundo se unir novamente. E aí a gente vê o Aquaman juntaria os sete mares e todo o povo de Atlântida pra lutar contra o Darkseid. A Mulher Maravilha ia conseguir liderar todas as Amazonas pra lutar contra o Darkseid. E aí os humanos iam ser liderados pelo Superman pra gente conseguir lutar contra o Darkseid. Porque simbologicamente aqui a gente vai ver os três exércitos da Era dos Heróis juntos novamente pra derrotar o Darkseid. E basicamente é o mesmo a Liga da Justiça que a gente viu derrotando o Lobo da Estepe no primeiro Liga da Justiça. Só que a gente vê aqui os exércitos da Terra contra o exército do Darkseid. E aí a gente veria toda aquela batalha da Era dos Heróis que a gente viu antigamente quando o Darkseid foi derrotado e tudo mais acontecendo nos tempos atuais. E os Lanternas iam chegar também neste momento pra conseguir fazer essa grande batalha no Liga da Justiça 3. E aí no final do filme o Aquaman assumiria o trono a Mulher Maravilha seria de fato a grande rainha de Temícera e o Ciborgue seria o grande deus da Era Digital. O Flash ia conseguir dominar a viagem no tempo e obviamente tirar o seu pai da prisão e o Superman ia virar de fato o Clark Kent que a gente sempre esperou ou o Clark Kent tradicional que a gente viu nos quadrinhos e de fato o grande salvador da pátria o salvador do mundo na verdade aquele Superman elevado basicamente como a gente viu no Reino do Amanhã um cara muito muito mais forte e muito mais consciente do seu papel na Terra. E aí a gente ia ter um corte num epílogo passando 20 anos depois onde a gente ia ver a Lois Lane e o próprio Clark levando o filho deles chamado Bruce Kent pra Batcaverna e onde ele seria o novo Batman. Ele ia continuar o histórico do Batman a partir dali porque na verdade lembrem-se ele é filho do Bruce Wayne e não filho do Clark Kent. Gente é muita informação é uma coisa muito louca que ia acontecer nisso tudo mas este vídeo eu queria fazer pra explicar pra vocês o plano original de fazer o Liga da Justiça 1, 2 e 3 que eu confesso pra vocês eu acho muito interessante este tipo de arco você repetir a batalha da Era dos Heróis você fazer o Flash voltar novamente pra impedir que a Lois Lane morra e o Batman é o grande sacrificado tudo isso eu acho muito interessante não quer dizer que esta vai ser a ideia executada no Liga da Justiça 2 e 3 se é que um dia isso vai acontecer e eu sei gente que tem uma porrada de coisa que o Zack Snyder falou aí sobre Batgirl sobre uma porrada de coisa que iria acontecer mas esses são me parecem pelo menos ideias que surgiram ao longo dos anos e não necessariamente esta linha narrativa o que acontece é que a linha narrativa é a mesma parece que muita coisa foi colocada ali no meio porque como qualquer criador e roteirista escritor o Zack Snyder vai colocando as ideias dele ao longo do caminho mas o maior o cenário maior é isso de fato a gente ter o Lex Luthor formando a própria Liga o Darkseid chega o pesadelo acontece depois a gente vai para o filme 3 onde a gente tem o início de mandar o Flash de volta e aí a gente tem a grande batalha final eu achei muito massa essa ideia torço para que isso aconteça? talvez vamos ver o que o HBO Max e o que a Warner vão fazer mas agora está explicado para você basicamente o que seria o Liga da Justiça 2 e o Liga da Justiça 3 deu para entender mais ou menos? eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco falando sobre as participações especiais como que isso tudo seria modificado porque até a morte do Robin o Zack Snyder falou que teria no momento da viagem do tempo do Flash deixa aí nos comentários o que você acha de Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3 também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí